Isso virou um eco do Nordeste Vai! E ali são gravações Sucesso, Pedro Moraes E eu tô aqui Quem? Ao Esquadro Ao Esquadro Ao Esquadro Pra mim Pra mim Pra mim Chão de avião Manda no som Fazendo som Chão de avião Fazendo som Júlio da PF Manda no som Ritz, tá calor Ritz Deixa o som da música Fazer você dançar E vem com o comandante Não tem hora pra acabar Por isso salte o corpo Dança, dança Até se cansar A alegria da noite É fazer, fazer, fazer você dançar Ao Esquadro Ao Esquadro Ao Esquadro Ao Esquadro Ao Esquadro Ao Esquadro Alô, tô no mar Sem mudar Tô aqui Alguns amigos Chego já Pode ir fazendo a cama Pode ir fazendo a cama Pra quem te ama Alô, 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 alô Tô no mar Chego já Tô aqui Matendo o papo Comendo água Alô, tô no mar Pode ir fazendo a cama Pode ir fazendo a cama Pode ir fazendo a cama Pra quem te ama Alô, alô Quem é fã do Natanzinho Dá um gritão Aí, menino Volta logo Meu cofrinho Por favor É, Roy O forró está complicado, Roy Eu conheci o América Alô, alô, alô Pé do seco Meu patrão Ela falava comigo E não enterra Devagar 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 Ei, ei, ei Na minha cabeça Ela só queria Foda Não deu outra Tomei um E chamei pra dançar Ela dizia Como, baby Como, como, como Quem tá feliz É o guardi Jogar a mão pra cima Agora Foi A CIDADE NO BRASIL 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 Redi misedee Mas essa pessoa aí Mandou parar de me seguir Parece que isso tudo é medo De você Quem não me segurou Foi o seu namorado Eu ainda Aquele assunto dele Quem não me sou É que eu ainda sou Eu acho que tu sou Quem não me sou Abel, foi um segredo, Abel Foi, 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 foi Aquele assunto delicado Troca do chão e tá comigo, recomandante Alisson Para comigo amanhã pro show Merculando Quem tá preparado pro carnaval dá um gritão Querem só gravações, Jota Fala, Júlia, Té Raimadas, danadas Ela chegando na cena São todas poderosas Viciadas em problemas Tão iludida a cidade Ela não só brincadeira Todas carinhas de beijo Mas gostam da bagaceira Ontem que te guarda a chuvinha Não se enganei não Elas são todas delicadas Mas adoram Ai, bebê É o comandante que tá não bombando Macetando, macetando Carlinhos De ladinho Bora, salzinho Manda beijinho Pra quem tá filmando Macetando, macetando De ladinho Bora, salzinho Vem, vem Macetando, macetando De ladinho Bora, salzinho Bora, Galdino Júnior Da E É É Entendeu? 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 Então, brincadeira Todas carinhas de beijo Mas gostam da Contra e que te guarda a chuvinha Mas não se enganei não Elas são todas delicadas Mas adoram Ai, bebê É o comandante que tá não bombando Macetando, macetando Macetando Rola, bora, salzinho Manda beijinho Pra quem tá filmando Macetando, macetando Macetando, macetando De ladinho É É Acetando, macetando Rola, salzinho Arte digital Arte digital Esse é o swing da banda Quero só gravações Vai Esse carnaval promete, hein Russo Magnata Vem com o avião Um beijo a dente como o sol Seu abraço quente é o meu lençol O tempo aqui não passa sem você E custe o que gostar Espero Espero E quando te encontrar Essa foi gravada Lá no meu caicó Pedacinho de céu E do meu lado Seja como foi E tudo que você sente ao me ter Eu também sinto amor como você E o resto só o tempo vai dizer Você é especial Valsa virou carnaval Chama na pedra do avião Se quer me detor Vai O nosso amor pede pis Nossa morre sem raiz O bom mesmo é amar Pra mais ser feliz E onde a vida me leva eu vou Quero sempre ter você amor E do meu lado seja como for E tudo que você sente ao me ter Eu também sinto amor como você E o resto só o tempo vai dizer Nosso chamego é bom demais Adoro Valsa virou carnaval Se quer me detor O nosso amor pede pis Assista chamego é bom demais Assista chamego é bom demais Adoro Valsa virou carnaval Se quer me detor Se quer me detor Quê é, quê é, quê é Sou eu Tassiana, Raica e Júlia Essa aqui é do tempo do Enão da 96 Dá uma viradinha e entra, vai pedala Bora, avião Jackson Brown Você pra mim foi o sol De uma noite sem fim Que acendeu o que soou E renasceu tudo em mim Agora eu sei muito bem Que eu nasci só pra ser Sua parceira, seu bem E só morrer de prazer E caso... Meu amor, esse amor De cada estrada sobre a mesa É assim Ciclo do destino Que surpresa, ele nos separou Meu amor, nosso amor Está descrito nas estrelas Dava sim Subra! Essa aqui tocava no círculo, é a ponte Você pra mim foi o sol De uma noite sem fim Que acendeu o que soou E renasceu tudo em mim Agora eu sei muito bem Que eu nasci só pra ser Sua parceira, seu bem E só morrer White, joga baixinho pra mim e vocês Vai, 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 vai Rico Vai, 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 vai Vai Oh, oh Meu amor Esse amor Está descrito nas estrelas De Jackson Brown Muito bonito isso, muito bonito Você pode... Que eu nasci só pra mim e vocês É o chão de avião Agora sim a gente pode começar 2024 E quem pensou que eu só Por uma noite apenas E nada mais Se enganou Se enganou Pois o amor de nós dois provou valer a pena E digo mais Quem começou o ano com o pé direito, canta aí o quê? Eu não tenho nenhuma dúvida mais Segura na minha mão Esqueça E seu passado 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 e o meu White Coisa linda Eu vou sofrer Ninguém vai sofrer aqui hoje E nunca mais E eu vou te... E eu vou te... Quem está com os planos de amanhecer o dia com o comandante Dá um gritão aí Isso é o White Isso é o White Isso é o White Isso é o White Olha que nunca... Olha que eu vou sofrer Nem tu vai Olha que nunca mais E eu vou te... E eu vou te... Fazer muito feliz Como você me faz Em nome de Kelly, são gravações Isso é o White Emocio, Emocio White Me cura Vai! Vai! Uh! 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 Chama! Chama! Ó Simple Chama! Bicou Light Adorei seu óculos Quem vadoria mais Quero ouvir Você também Tá o que? Tá na incerteza Eu não tenho nenhuma dúvida mais Segura, meu amor Segura na minha mão É esqueça E seu passado e meu Deixa tudo pra trás, vai Olha que nunca mais Filhos musicais, tá comigo? Estou aí Eu vou sofrer, vem Olha que nunca mais E eu vou te fazer muito feliz Como você me faz Olha que nunca mais Pois nunca mais Eu vou sofrer, vem Olha que nunca mais E eu vou te fazer muito feliz Como você me faz Olha que nunca mais Se achando avião Diretamente da white E tá muito feliz Levante a mão e faz barulho, menino Essa foi só pra passar o som Vai começar a putaria Vem com o comandante, menino Foi no vazio, beira de estrada Eu no whisky, lá na cachaça Foi bem ali Obrigado, mil ninho Obrigado, mil ninho Ei, ei, ei Fui lá e chamei pra nessa alforró Festa vizinha, cheirosa que só Na mesa do lado a briga começou Do nada levar embora Meu amor Abel pra minha jogadora Quem tá feliz não vai te jogue a mão E quero vir E vou no risco Bora, Abel Não diz que era a gata Sai correndo com medo que leva a bala O bicho bruto é homem que leva a gata Foi no risco a paga que uma gatinha massa E se envolver comigo Não diz que era a gata Sai correndo com medo que leva a bala Foi no vazio, beira de estrada Eu no whisky, lá na cachaça Foi bem ali Eu a conheci Fui lá e chamei pra nessa alforró Festa vizinha, cheirosa que só Na mesa do lado a briga começou Do nada levar embora Meu amor Um, dois, três e... Vai! De manhadinha eu faço E se envolver comigo Não diz que era a gata Sai correndo com medo que leva a bala O bicho bruto é homem que leva a gata Foi no risco a paga Pedala! Sai correndo com medo que leva a bala O bicho bruto é homem que leva a gata Quem gostou faz barulho pro comandante aí menino Do que que ela trabalha, meu? Se importa não, se importa não Eita porra, vai caralho Júlio! 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 Júlio da PF tá comigo! Mexe com o menino do... Vivi a... Duro já vem de óculos escuros já, né? Já tá com mais tensão, né? Olha a pegada do menino do pudim Vai! Ela tava na mamar De emoção Do nada vem... Adolei seu chapéu E o povo comenta Trabalha com o que é essa Agora tem carro de luz E o celular não tem louco Essa novinha Viaja um mês lá pra Paris O outro pra Aguisterna Ai, meu Deus! Essa novinha tem homem Tcharachachá Quem é quem? Vem, 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 vem Ela vivia, vivia, vivia No aguicino Do nada se mudou pra cobrir Eu conheço essa Ela mora Ela tava de Busão Do nada venceu na vida E o povo comenta Trabalha com o que é essa A água E o celular da E o que? Essa novinha Viaja um mês lá Do outro pra Ai, meu Deus! Essa novinha tem homem Tcharachacha Vem, 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 vem Cechando avião não, é pochão Aide Vem, vem, vem Vem, vem, vem O Aide, que coisa linda Que festa maravilhosa Você solta o avião, bora, 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 bora O nome dela é É mais um da Vai, né? Eu já deixei teu contato bloqueado Alisson, não me bloqueia, por favor Hoje meu salho Você te apagou Da minha vida E eu Já deixei meu quarto lá Arrumado E pelo visto De madrugada Essa toca era 96 Então vai lá Tu vai perder Eu vou beber Pra te esquecer Pode apostar Que hoje pra cama Não me vê Tia de avião Eu quero ouvir Tu vai beber Mas depois vai voltar pro meu colinho Tu vai beber Mas depois vai voltar pro meu colinho O quê? Não mande não que a Bel vai beber, hein? Calma, gatinho Tu vai beber Carlinha não perde mais nenhuma Tu vai beber Mas depois vai voltar Será? Será? Quem embriagou? A Bel Carlinha tá vivendo de renda, sabe? Ela vendeu a ordem A vez E tá vivendo de renda Vai beber E eu já deixei meu quarto arrumado E eu já deixei meu quarto arrumado E pelo visto de madrugada Vai ter visita Eu vou beber Então vai lá Pra te esquecer Eu quero ver Pode apostar que hoje tua cama não me vê Tu vai beber Eu vou beber Pra te esquecer Pode apostar que hoje tua cama não me vê Chão de avião Bota pressão Tu vai beber Vem pra cá Não volta mais não Tu vai beber Mas depois vai voltar pro meu colinho Embriagada Passa lá em casa Chame não que eu faço Vem, vem Tu vai beber Mas depois vai voltar Ai, Chandinho Tu vai beber Mas depois vai voltar pro meu colinho Embriagada Passa lá em casa Bota o de quinta Meu patrão Vai E bota pra tocar no coração Chame a avião Eu não vou passar na tua casa Tu sabe, né? Pode apostar Muito boa noite, White Que festa linda Parece que eu tô no Réveillon Bom, gente Queria agradecer a Rádio 96FM Essa rádio maravilhosa Que tá comigo há muitos anos Meu amigo Eninho, Enão Muito obrigado De coração Deus abençoe cada um de vocês Viu de cabaré? A Bel também tá aí Tá todo mundo com nós Ó Quem vai até amanhecer o dia Levante a mão aí, por favor Quem conhece o rapaz chamado César E dá um grito O homem tá raivado Aqui estou No mesmo lugar de sempre Tomando todas Tentando não lembrar da gente Adorei seu óculos Mas não sai da minha Você também O teu cheiro O teu sorriso E o teu beijo E as lembranças da gente Entra ano Sai ano E o Zezo Não para de fazer Eu vou pedir Faz o que? Faz o que? Ui, do jeito que Bora, Kelsen Eu tô mandando agora O tarde se buscar Pra reconciliar Pra gente a paz Moraninho A Jota tava bonita Rivalinho Vai Meu amigo Sassaba E aí Glossá com nós Neto, Júnior Aqui, Padora Júnior da UF Cara, são gravações É quem divulga o governante Aqui estou Estou no mesmo lugar Amando todas Tentando não lembrar da gente Mas não sai da minha mente O teu cheiro O teu sorriso E o teu beijo E as lembranças da gente Aquelas lembranças daquele verão Que a gente passou na White O Jota, 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 Jota Dá um bude aí, meu irmão E pra fazer o que? Pra fazer o que? Pra fazer o que? E pra ficar Do jeito que eu quero Eu tô mandando agora Reconcia A gente é a paz e vai Aonde? Naquele mesmo Oi! Quem gostou faz barulho pra nós aí Vai Olha que eu vou te excluir Se não se decidir Vai entrega seu coração Rica, para, para, para De a minha cara Aqui no bachano Aquele negócio É que te faz Em todo canto Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, 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 vem Olha no balanço da rede O pé na parede Só pra dar um Comigo eu tô viajando com ele Olha então Fazer amor é fácil Fazer amor é fácil Eu quero ver Vê, 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 vê Tom balanço É do BH, tá com nós Em Belo Horizonte Vem, vem, vem Comigo tu viaja com ele Fazer amor Fazer amor é fácil Vem, 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 vem Difícil é daquele sentimento Comandante Cê é bochão White Olha que eu vou te excluir Olha a cara que não gosta do balanço Aquele negócio A gente faz em todo canto Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Pra gente se arrumar No balanço da rede Vem, 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 vem Olha comigo Fazer amor é fácil Vem, vem, vem Olha comigo Fazer amor é fácil Tu viaja com ele Tu perde tempo Fazer amor é fácil Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Um Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Esta menina Seu White Porém, meu amigo Neto Júnior Aqui padrão Neto Júnior Que pancara de bigode Que bigode Gostei do seu bigode Meu amigo Eninho 96FM Aí meu amigo Charopinho Depois de Rolex Quem mais vende relógio No Brasil Esse rapaz aí Ô Charopinho Voltou a beber? Falei contigo Que estava bem devagar Você voltou E eu parei Já casou Charopinho? Próximo ano, né? Qual ano? Essa sua mulher É uma santa Vem, amigo Eninho, essa aqui Tocava no 96 Em 2008 Eu que me enganei Tenho pensado Que sabia demais Na pé de você E hoje eu vejo Que eu não fui capaz Agora eu tô aqui Volte, por favor A vida ensina Aquele que quer ser Diferente Ficar você Sozinho Sem você Agora eu aprendi Que depende de mim Pra gente ser feliz Eu vou fazer de tudo Pra te ter Novamente Vou lhe mostrar Que eu mudei Voltar pra mim Tente outra vez Tire de ti Mágoas que nos deixam Que letra é essa, hein? Vou lhe esperar Não cançarei Eu sinto e vejo Hoje eu sei Nem todo sim Nem todo não White, por favor, só nós, vai Só tenho Hoje eu sei Na nossa história Calma, você Só tem um jeito De eu te esquecer Mesmo assim Alguém vai lembrar Na nossa história Na nossa história Na nossa história Não tem quem apaga, não tem quem Não tem quem Não tem quem Salta, perceba Bora, avião O jeito que você faz É carinhoso Ou se é Por isso eu quero Suas mãos em mim O cheiro de amor Que vem chegando Trazendo o seu corpo Abel, Ninho Só faltou o Horácio, né? Chega, avião Alguém sabe assim Ouvi falar que você tá de namorado Mas é só passar tempo Pra não ficar sozinha Seu coração bate por outro Cara que sou eu Eu também soube Que você até andou chorando E se maldizendo O que é que eu tô fazendo? Marcos Faustino Bora, Marquinhos, vai Mas seu orgulho Falou mais alto que a paixão E você nega até a morte que não Que não me ama E não quer mais voltar O comandante tá em casa Nós é pra te igual, menina Saiba que É loucar por mim E não quer assumir Mas a cara Que quer estar E do meu lado Júlio da PF ao vivo Você acha que o avião Ouvi falar que você tá de namorado Mas é só passar tempo Eu também soube que você até andou chorando Oh, Thiago Andou reclamando porque vacilou E me perdeu Vinte musicais aqui Mas seu orgulho Falou mais alto que a paixão Quero exogravações Amanhã eu quero o CD de 96, hein Estamos ao vivo lá Amanhã Saiba que Sei que está com a namorada Mas a cara é fraca e deixa E do meu lado Saiba que Saiba que eu sei que há Que é loucar por mim E não quer assumir Sei que está com a namorada Céu, né? De atrapalho, céu comigo Alisson Ninguém sabe Não vou, vou, vou Daqui a pouquinho tem Felipe Caleb e capitão Querem o DJ até amanhecer o dia Então toca a porra desse trompete Gordinho do Simpsons, vai Bora, meu Vai começar tudo, Alisson Quem está pronto pra putaria Dão britão O gato bebe leite Meu pai toma chá Vou, vou, só no Escuta aí, Alisson Vai! Tem que estar nevada Não pode espumar Por isso é que eu só tô numa loura gelada Tem que estar gelada Tem que estar Tem que estar E o Néstor Júnior equipadora Com o avião Vem, vem Ô Thiago A onça bebe água Mamãe toma café Corró, bebe caramba E eu já tô doidão de tomar Vamos tomar Vai, Marquinhos Bebo sem biquet Eu não arredo o pé Por isso é que eu tô doido Diz de tomar Mé, Mé Vem, vem Toma Mé, Mé Bebo sem biquet Em ponte o white, white Colocar Pé, leite Meu pai toma chá Vou, vou, só no azeite E eu não largo Uma loura gelada Tem que estar nevada Não pode espumar Por isso é que eu só tô numa loura gelada Tem que estar gelada Tem que estar nevada Abel, você está de parabéns Abel, você está de parabéns Você está de parabéns Você está de parabéns Você está de parabéns Desce, menina Joga a mão pra cima e diz Fica, avião Fica, avião Riteta, em tinta, em tinta, em tinta, em tinta, em tinta, na nova dança, no rio E minha bonita vai descendo até o chão Pedala na batera vai tocando o mão da bala Fica, avião Riteta, em tinta, em tinta, em tinta, na nova dança, no rio E manda a cena até o chão É bala na madeira, vai tocando, manda a bala Desce menino, vem pra mim, vem Magro Galdino Vai na madeira, vai tocando, manda a bala Vai, Nath Chão, chão, chão Chão, chão, chão É o vídeo que a Mari adora Olha as lebezinhas, Abel, vai Vem, Magro Essa porra vai caralho O tempo que a Carlinha gostava aí, ó Chão, chão O que oferece? É o Agatha, muito linda, mulher não quer, 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 quer me avisar e namorar comigo não Apaixonado, não é, mas o que vou fazer? Olha nos olhos dela te ligar, vou te dizer o quê? Perde certo, vai! Quero você, tatá, quero você, tatá Quero você, tatá Vem, beijo, beijo, beijo na boca Ela não deixa Catinha louca, beija, beija na boca Tá, 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 barriguinha Ela não deixa Essa gatinha, velho, quer dela Pega essa menina Carra essa menina Pega essa menina Essa menina Quero você, tatá 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 A menina levar do avião, vai! Pesado Solta, meu Godinho, então play! Cadê as solteirinhas, Magnata? Residu na punta Com várias bebezinhas Fazendo sacanagem louca Residu na cachorrada A Béu liga pra nada Então, chá, chá, chá Pois mora Nesse foco, bebê Joga esse foco, neném Joga esse foco, bebê Joga esse foco, 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 foco Ai, ai, ai Joga esse foco, bebê Joga esse foco, neném Joga esse foco, ai, ai, ai O docinho do chandinho Vai fazer balançar O docinho do chandinho Vai fazer balançar Ela pode Pode, pode, pode Senta, mas ela pode Pode Senta, meu amor, vai Ah, ah, ah Medido tudo na punta Com cheiro cabeleiro Levou legal, levou Fazendo sacanagem Medido na cachorrada A dor na gelada Então, então joga Joga esse foco, bebê Joga esse foco, neném Joga esse foco, 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 foco Toca esse foco, 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 foco Toca esse foco, bebê Joga esse... E aí, pericê? Ai, ai, ai O docinho do chandinho Vai fazer balançar O docinho do chandinho Vai fazer balançar Ela pode Pode, pode Pode ficar Atenção, moleque Eu vou contar de um até três E quem vai até amanhecer o dia Dá um gritão aí Um, dois, três Balançando, balançando Balançando, balançando Vai, vai Vai balançando, balançando Vem com mulheres Balançando, balançando Uh Júnior da PF, querem só gravações gravando tudo ao vivo Bora, meu! Bora! Ô, saudade do cheiro daquele avô! Deu sexta-feira, meia-noite, parei na conveniência, baldinho de gela, me fiz indimenta Pra ver se tirava o gosto do desgosto que eu tava de beijar na boca e que não era dela Nem dez, vinte, o que tá sentada da bandida, mas safada vale uma sua Do olho, pois eu vejo menina felada, mas em uma se compara as fotos que cê me matou Semilua, semilua, semilua Ai, que saudade que eu tô daquele love de cheiro do seu perfume de 199 Camisinha de sabor do banco da Amarok Bola, desce, bola, sol Ai, que saudade que eu tô daquele love de cheiro do seu perfume de 199 Camisinha de sabor do banco da Amarok Bola, desce, bola, sol Camisinha de sabor do banco da Amarok Bola De sexta-feira, meia-noite, parei na conveniência, baldinho de gela, me fiz indimenta Pra ver se tirava o gosto do desgosto que eu tava de beijar na boca e que não era dela No olho, pois eu vejo menina felada, mas em uma se compara as fotos que cê me matou Semilua, semilua, semilua Ai, que saudade que eu tô daquele love de cheiro do seu perfume de 199 Camisinha de sabor do banco da Amarok Bola, desce, bola Ai, que saudade que eu tô daquele love de cheiro do seu perfume de 199 Camisinha de sabor do banco da Amarok Bola, desce, bola Sobe camisinha de sabor do banco da Amarok Bola, desce, do Ilha Sai não, viu? Tiago, cadê o piano? Tá ligado, Tiago? Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais E não era capaz Mas não houve ninguém Que não quer nosso bem Eu me dediquei Por nós dois, eu e o Deus Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você Se eu não sei Aonde? Aqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Aqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te ouvi até o ouvido Eu te ouvi até o ouvido externo Fora de mim Por isso que te expulses Mas como eu vou deixar você? Quero ver se tu ama agora Amor 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 Eu juro que pago Pra saber Juro que pago pra saber Meu Deus, eu mandei meu amor embora Alisson apaixonado mais uma vez Amor 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 Meu amor Eu amo você Eu amo você A banda Marinha digital Bora vir, vai Abel Esse som que toca Dos melhores e piores cabarés do Brasil Eu nunca fui Mas um amigo meu aqui da banda A tia dele trabalha lá Ele falou que é mais ou menos assim O baixo é como? Só o baixo No cabaré a guitarra é desafinada É mais ou menos assim Ô Tiago Aquele órgão também Que tá com a tecla quebrada Pedalho Quem tá sofrendo por alguém Na noite a mãe tomou a dose Agora aí Não vai embora Não me deixe aqui O que vai ser de mim Sem ter você Eu não vou suportar você Bate Te juro que não saberei viver E de joelho fico aos seus pés Mas salvar o amor Te peço Eu te imploro Não me deixe só Vivendo numa solidão Fica aqui Ouça o que eu digo Se eu te perder Vou morrer de paixão Se faz as malas Me abraça forte E diz que não vai mais fazer Isso comigo ou não Fica comigo Ouça o que eu digo Se eu te perder Vou morrer de paixão Os pais As malas Me abraça forte E diz que não vai mais fazer Isso comigo ou não Isso comigo ou não Me tirou foto Eu não vou suportar você É empate Te juro que não saber Te juro que não saberei viver E de joelho fico aos seus pés Mas salvar o amor Te peço Eu te imploro Não me deixe só Vivendo Não sei Água, né? Solidão Ora! Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de pachão E diz que não vai mais fazer isso comigo, não Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de pachão N aspecto sem fazer isso comigo, não De joelho vincular seus pés Júlia e Dora Só para dizer que eu não falei das flores, Abel Bora ver, vai, vai Arte digital, tchau, tchau Alguém me disse que você falou Que acha graça e tem pena de mim Que não me ama e que o nosso caso já chegou ao fim Que o telefone não atende mais E pra você agora tanto faz Se é verdade que você não quer Responda se puder Quem é que liga no meio da noite e diz que tá sozinha Quem é que do meu lado fala que é só minha Que chora de emoção na hora do prazer O que será que você não assume? Que eu sou seu homem Porque o tempo todo fala no meu nome Confessa que você não sabe me esquecer Tem nada a ver Você é quem está fugindo da verdade Parece que tem medo da felicidade Você diz que não O digital diz que sim Tem nada a ver A boca que me beija, a boca me ame Deite minha cama e depois me difama Que diz que não me quer Mas vive atrás de mim Vem, Davião! Essa é pesada! É linda, se garante no que faz E quando eu a vi pensei Ela é roqueira E no domingo tava achando que era pagodeira Quando havia ouvido o rap disse Ela é banqueira A noite tava pedindo Quando a gente dançou é o quê? É linda, se... É maravilhosa, ela é demais É linda, se garante no que faz Medo, se... Mas ela é demais Quando um beijo em sua boca Vim que ela é doideira Quando ela ficou zangada Vim que ela é maté Ela é coisa de louco Não é brincadeira É mulher pra toda hora Não marcar bobeira Quando a tenho em meus braços Vim da suadeira O que a deixa mais gostosa É que ela é É linda, se garante no que faz É maravilhosa, ela é... É vinte É... Ela é maravilhosa Mas ela é... Hip, rock, rock É... Ela é maneira Saia justa desses caras todo dia Ela para as estruturas Queira ou não queira Que mulher maravilhosa Que mulher parceira Quando dança eu viajo Nela a noite inteira O que a deixa mais gostosa É bel É linda, se garante do que faz Ela é demais É linda, se garante do que faz É linda, é gostosinha É linda, se garante do que faz Maravilhosa, ela é demais É linda, se garante do que faz Maravilhosa Mas ela é demais Chá de aviar Quem tá pronto pra tomar um banho de chuva aí, menina? Um feliz ano novo com muita coisa boa Muita paz, muita alegria É não, Júlio da Pé Esse é o nosso ano Se você quiser eu vou te dar o amor Nesses de cinema Não vai te faltar carinho pra no assunto Ao longo do dia Se você quiser eu largo tudo e vou pro mundo Com você, meu bem Nessa nossa estrada só terá belas praias Vem Aonde o vento é brisa Onde não haja quem força A nossa felicidade Vamos brindar a vida, meu bem Onde o vento é brisa E o céu claro de estrelas O que a gente precisa O que? O que? O que? O que? O que? Joga aí Um, dois, três, quatro Quebra a avenida Quebra a avenida Vai, vai Ai, 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 ai Se não chove água, chove uísse também Ai, 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 ai Ai, 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 ai Quem tá muito feliz, levante a mão pra cima e vem um gritão aí pra nós Se maravilha, vai Tá na hora de ir embora pelo servo Solta o avião, vai Menos é mais de avião Amor Eu sei que a gente ter dor Mas é que hoje a malvada da saudade não bateu E espantou Pra o amor da vida a gente não deu certo Com a mão da cama a gente é sucesso Deixa eu explicar o que eu quero A gente volta sem voltar Se pega só pra relembrar E é só uma matadinha de saudade E é só uma matadinha de saudade A gente volta sem voltar Se pega só pra relembrar E é só uma matadinha de saudade Filho, toca essa aí pelo amor de Deus Amor Eu sei que a gente terminou Mas é que hoje a malvada da saudade não bateu Esparcou E pra o amor da vida a gente não deu certo Com a mão da cama a gente é sucesso Deixa eu explicar o que eu quero A gente volta sem voltar Olha que é só uma matadinha de saudade A gente volta sem voltar Se pega só pra relembrar E é só uma matadinha de saudade E é só uma matadinha de saudade E é só uma matadinha de saudade A gente volta A matadinha de saudade A gente volta sem voltar Se pega só pra relembrar E é só uma matadinha de saudade E é só uma matadinha de saudade A gente volta sem voltar Se pega só pra relembrar E é só uma matadinha de saudade A gente volta sem voltar Se pega só pra relembrar E é só uma matadinha de saudade Minha amiga Herculano, cadê nossa patroa Maria do Cabo, tá aí? Minha patroa que manda aqui é a senhora, viu? Herculano o pai, Herculano o filho Só pra obedecer E eu também E eu também, não é não? Vai! Obrigado gente, Deus abençoe vocês Deus abençoe vocês Enio! E faz o X E a noite vai ser brilhante E faz o X E faz o X Tá tudo bem, vai ser tudo de bom E nada de tristeza, só alegria Quem tá com o comandante, tira um pé e canta E faz o X, que a noite vai ser E faz o X, o compadre Faz o X, que a noite vai ser brilhante Faz o X, o amor E faz o X, que a noite vai ser Faz o X, aê, faz o quero E faz o X, que a noite vai ser brilhante Faz o X, aê, quem tá feliz aí, ó O avião chegou Quem tá feliz levante a mão e dá um gritão E vem aí os meus meninos Felipe Manda quem pode, obedece quem tem juízo Vem gola comigo É isso aí, né, meu? Na reserva em área, vi-vi-vos amigos Vai ser delícia A noite inteira, bebedeiro, São Torani e eu E quando o sol tiver raiando Porque dinheiro não é problema O que falta é a borrachinha Quem bate amanhã em seu dia Levante a mãozinha pra cima e monte um Um, dois, vem com o comandante O avião chegou Vai ter champanhe pra todo mundo O avião chegou Vai ter champanhe pra todo mundo Quem gostou do senhor do comandante Levante a mão pra cima e obrigado, gente Muito obrigado, muito obrigado O avião Obrigado, Herculano Quero ver E eu quero ver Quem vai até a mão e se tira o pé no chão Olha, isso aqui é o novo hit que a galera vai tocar Preparar JBL Preparar o celular Vai ser diferente Vai ser explosão Muito obrigado, gente Deus abençoe você Obrigado Vem aí, Felipe Amorim Muito obrigado, gente Valeu, Edinho 96 Tamo junto Vem E eu quero ver Todo mundo Tira o pé no chão Vem Obrigado Vem Obrigado, Edinho Obrigado, Edinho Obrigado, Edinho Relaxa Obrigado, Edinho Obrigado, Edinho Obrigado, Edinho Obrigado, Edinho E é só Com a matadinha de saudade Obrigado, Edinho Obrigado, Edinho Obrigado, Edinho